Tudo bem com vocês? Acabei de chegar da rua, mas já higienizei as mãos, já lavei, já fiz compras, aproveitei que meu irmão estava em casa. No fim, eu acabei deixando o hortozinho com a minha mãe, é a continuação do vídeo de manhã, né? Deixei o hortozinho com a minha mãe rapidinho, meu irmão estava em casa, pegou meu carro e a gente foi fazer as entregas, aproveitei já, passei lá no dia, por cento, e fiz as compras por lá, porque eu vi que tinha muita oferta. Porém, não comprei o arroz, o arroz que estava em promoção estava 12,99, não, 12,49, estava em falta já, já tinha esgotado. 10 horas da manhã, o pessoal do dia lá, que trabalha, falou que já tinha esgotado o arroz, está para chegar amanhã, então só faltou o arroz na minha compra, então eu vou buscar ele amanhã, tá bom? Mas essa tudo é a compra geral do mês, espero que em nome de Deus abençoe, multiplique e renda o mês todo. Vou mostrar para vocês agora. Nossas comprinhas, pelo açúcar, gente, o açúcar estava 8,39, 5 quilos, cristal. Comprei o shampoozinho para o Arthur, estava 10 e pouquinho. Papo higiênico, esse daqui tem 16 rolos, estava 14, 14 alguma coisinha, gente, vou falar os números redondos, 14,90, tá bom? Aí os sabonetes, sei que o sabonete saiu por 85 centavos cada um, comprei 4, por isso que eu comprei. Tipo assim, ele está ativo, aquela promoção, leva 4, paga 3, aí sai o valor baixo para cada coisa. O leite estava 3,39 cada um, mas tive que comprar porque só tem 2 litros ali, então não ia aguentar, esperar até o fim de semana. Comprei essa lasanha, beleza dia, estava 7,99, meu almoço de hoje. Comprei um hambúrguer, que aí a gente está evitando o máximo sair para comer fora, economizando, então a gente está fazendo as coisas em casa. Cachorro-quente em casa, hambúrguer em casa, pizza em casa, tudo que der para fazer em casa, economizar a gente está fazendo, né? Porque tem que economizar, né gente? A gente não sabe, né, como que vai ser o futuro, então a gente tem que economizar enquanto a gente está podendo, né? Comprei maguari, né, para empreender, estava 6,39. Açúcar refinado estava 2,05, comprei 3 na marca dia. Negresco, estava 1 e pouquinho. A óleo estava 2,75. Vou mostrar tudo, gente, mas tem coisa que é para empreender, tem coisa que é para casa, tá? Vocês já conhecem, eu acho, que é a minha rotina, tá? Depois eu separo tudinho nas planilhas, né? Estava 1 e pouquinho a passatempo de leite, que eu amo. Feijão, gente, feijão. Estava caro o feijão. Estava 8 e pouco. Cadê o feijão? 8,49. Mas, gente, esse é a marca Nenê. Eu comprei uma vez, até uma inscrita falou que era bom. Realmente é muito bom, fica branquinho. E eu comprei um esses dias, gente. Estou quase jogando tudo fora, porque o feijão ficou, parece que o feijão era velho, ficou preto. E um gosto, não está com gosto de feijão, sabe? E esse, realmente, é muito gostoso e fica branquinho. Então, eu comprei dois, o mês todo. Manteiga. Margarina. Margarina, não é manteiga. Qualy estava 3,39. Por mais que ela é transgênica, eu amo essa daqui. Porque ela é, um gostinho dela é diferente. Eu amo qualy, desde criança. É leite e manteiga. É uma coisa que eu sou bem frescurenta para isso. Tipo assim, tem que ser a marca que eu sempre como, porque senão eu não consigo comer. Ó, margarina. Essa aqui, da Claibon, para os doces. Estava 2,75. Não, 2,79. Comprei já duas. Estava barato, né, gente? Molho raiz. Levava quatro. Também saiu na promoção. Saiu por 1,69 o tradicional. Só essa bolonha, essa que eu comprei uma parte. Estava 3,50. Muito bom. Precuit, para o Arthur. Estava 9,85. Esse óleo estava 3,89. Comprei dois. Ah, as... Esses refrigerantes também é para venda. Eu quero fazer a torta na marmita. Espero que venda. Esses daqui saiu. Deixa eu ver. Cadê o precinho deles? Esse aqui estava 0,85. Guaraná. Isso, 0,85 esse. E a coca estava 1,05. Então, eu vou vender a 2 reais, tá bom? Cada um. Comprei macau. Estava bem barato. Macau estava 2,05. Então, eu comprei esse da Renata. Que é o pene. Pena, né? Mas é pene. Que eu estou acostumando a falar. Parafugo. E esse pacotão de espaguete. De um quilo. Estava 2,09 também. Na marca Dia. Achei super barato. Esse paulista estava 5,49. O Arthur ama esse da Nônia. Os refrescos de midi também saíram por 0,67. Comprei 10, né? Tinha que comprar 10 para sair por 0,67. Comprei de morango, laranja acerola, maracujá, limão. E só. E a gente toma, gente. Quando não tem nada, né? Às vezes você está pobrezinha no final do mês. Não tem coisa melhor que um suquinho de pozinho, né? Eu, tipo assim, eu sei que faz mal para a saúde. Mas quando a gente está com sede, a gente toma qualquer coisa. Tomar água também, né? Que é saudável. Mas aí acaba tomando suco. Milho de cacadiga também para fazer, para vender. Estava. E para comer também, né? 3 reais. Comprei dois pacotinhos já. Está barato. Essas coisas eu acho barato lá. 2,89 torrada balduco. Porque é bom ter em casa. Porque às vezes não tem bom ter em nada. A gente come a torradinha. Então, essas foram as comprinhas. Então, esse aqui eu comprei ontem. Esse aqui eu comprei hoje. Falta só o arroz, mas aí quando chegar amanhã ou até o fim de semana. A promoção vai até domingo, tá pessoal? Lá. Então, corre lá para aproveitar as promoções. Tudo da marcadinha também está com desconto, acho, de 20%. Então, deu 221,17. Minha meta de gastos mensais. Vocês sabem, né? Que eu sempre controlo. Antes eu controlo por semana. Agora eu controlo por mês. É 400 reais o máximo. Contando já a fralda e leite do Arthur, né? Então, a gente agora tem que segurar. Porque a gente já foi 100 com mistura. E 200 e pouco. Vamos pôr 230, né? Com as coisas que eu comprei ontem. Mas aí depois eu tenho que separar também o que é gastos da confeiteria. Ou o que é gastos de casa. Que é tudo isso também. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de vídeos de comprinha. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. E curtir também, tá bom? Ajude o canal a crescer aí. E a ter mais visualizações. Um beijo. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. E nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento. A fé, a saúde, a esperança, a prosperidade e a determinação. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.